Estou aqui em contato agora para a TV Estadão com o jornalista Reinaldo Gotino, ele que voltou para a Record TV depois de oito meses de CNN, vai bater esse papo com o nosso leitor aqui do Jornal Estado de São Paulo. Tudo bem, Gotino? Tudo bem, Camila, prazer falar com você, com todos do Estadão, prazer muito grande. E agora você já está de volta oficialmente para a Record TV, né, Gotino? É, a gente está acertando aí os últimos detalhes, mas está tudo certo para a gente poder retornar em breve no comando do Balanço Geral, que a gente possa estar de volta aí com o público que me acompanhou por muito tempo. É verdade. Bom, você, quando você saiu da Record TV e foi para a CNN, você chegou a ficar, você já estava com altos índices de audiência no Balanço Geral, com a Fabíola Hyper, com o Lombi, né, o Lombardi, e acredito que tenha sido uma perda também para a Record TV, a sua ida para a CNN. Como é que está sendo essa volta agora? Conta um pouquinho mais para a gente, como é que foram as tratativas? Como é que a Record conseguiu te convencer a voltar aí? Então, eu estava participando de um projeto muito incrível, muito legal, a CNN é um projeto maravilhoso, grandioso, inclusive, foi uma experiência muito enriquecedora, mas eu sou muito coração, assim, né, e eu recebi esse convite para retornar, para eu poder participar de algo que foi também muito grandioso na Record. Então, eles me chamaram para comandar o Balanço Geral, que tem um público muito grande me esperando de volta, e eu entendi que o formato do programa tem realmente tudo a ver comigo. Voltar para a Record nesse momento seria interessante por conta dessa vontade do grande público de me ter de volta. Eu acho que a Record ouviu um clamor, assim, dos telespectadores e isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Bom, você ficou oito meses, não foi, na CNN? Oito, nove meses, por aí? Oito meses. E aí teve uma questão da Record pagar, multa, essas coisas todas? Como é que foi essa tratativa? Não, então, tem muita coisa saindo, é até legal você fazer essa pergunta, tem muita coisa saindo na imprensa aí sobre valores, sobre salários, não gostaria de tocar nesse assunto, mas, assim, não é realmente esses números que as pessoas estão falando. Tem sim uma multa, eu vou pagar essa multa, eu mesmo, é uma coisa que eu acertei, porque eu que pedi para sair, inclusive, estou até conversando sobre isso nesse exato momento, mas esses números que passaram, esses valores, não são reais, né? Queria que as pessoas entendessem realmente isso, porque colocam valores, o pessoal chuta 300, 500, 800, como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas, não, realmente tem aí um valor a ser acertado, e eu mesmo vou acertar isso, estamos só definindo como é que vai ser, mas é importante, assim, a experiência vivida na criação de um canal de notícias como a CNN, para mim, foi uma experiência enriquecedora, maravilhosa, que eu jamais vou esquecer, por isso que eu tenho um coração grato aqui a todas essas pessoas que contaram comigo, eu acho que eu fui importante nesse começo de trabalho, e só tenho que agradecer realmente por tudo isso que a gente viveu. É legal você falar, porque no mundo das fake news, né, Gotinho, então, o que tem de gente aí tentando plantar informação, não se fala, né? Então, até aproveitando esse gancho de fake news, né, você ancorou ali um dos jornais da CNN de maior relevância, pelo menos ali, na questão polêmica, né, junto com a Daniela, né, enfim. Como é que foi para você viver esse momento político no Brasil, né, ancorando esse jornal que gerava muita notícia e muito debate nas redes sociais, então as pessoas assistiam esse jornal na CNN e imediatamente meio que comentavam ali no Twitter ou nas redes sociais. Como é que você avalia esse momento, né, político e jornalístico no Brasil? Você que viveu mais de perto essa questão política, né, na CNN, bem diferente do balanço geral, que é uma outra pegada, né, do programa? Eu acho que o momento político é muito conturbado e o momento jornalístico mostra a necessidade dos jornalistas e dos grandes veículos de comunicação. Então, eu acho que as pessoas precisam saber onde elas vão se alimentar, onde elas vão buscar o noticiário. Eu acho que a CNN é importante nesse momento, tem a Globo News, tem a Record News, tem a Band Notícias, tem outros veículos de comunicação, tem Estadão, tem, enfim, outros jornais. É importante que a pessoa, ela defina quem, o que ela gosta de ver, onde ela gosta de ver, mas sempre numa fonte segura, numa fonte confiável. Você tocou num ponto muito importante aí, essa questão da fake news nesse momento, que envolve jornalismo e envolve política, porque as duas coisas estão relacionadas porque eles criam mentiras em cima de notícias e isso confunde muito o público, né. Eu vou tentar trazer, inclusive, para esse balanço geral, para esse retorno do balanço geral, muito dessa experiência que eu tive, né. Eu me sinto muito realizado, muito feliz de ter ido à CNN e feito um bom trabalho, né. Eu não saí de lá porque não estava cumprindo com a minha função, muito pelo contrário, eu mergulhei nesse mundo de política, de economia, consegui realmente fazer um bom trabalho, entender bem do assunto para poder passar para os telespectadores e vou poder também passar isso agora para quem vai me assistir na Record novamente. Até como jornalista, como você acompanha as redes sociais? O Gotino aqui, para quem está acompanhando esse bate-papo, ele é bem atuante nas redes sociais, né, no Twitter, no Instagram e tudo mais. As pessoas até estavam pedindo, né, que você voltasse para a Record, as pessoas ficaram com saudade de você não ancorando lá o balanço geral, mas enfim. E ao mesmo tempo que você tem pessoas muito queridas que querem você de volta, tem os haters, né, as pessoas que ficam perseguindo pela internet. Você percebeu que quando você começou a falar mais de política lá na CNN, as pessoas te perseguiam um pouco mais? Quer dizer, eu queria que você abordasse essa questão também aqui, né, com os nossos internautas. Quer dizer, como você sentiu a diferença? Quando você fala de política, o jornalista é um pouco mais perseguido do que quando fala de outros assuntos, como o no balanço, como que é essa avaliação que você faz? Não, eu acho que o ambiente da política hoje está mais aquecido, né, então gera realmente, está muito polarizado, ou você é de um lado ou você é do outro. A minha percepção de que eu estava fazendo um trabalho correto é que no mesmo jornal eu era chamado ou de esquerdista ou de direitista. Então, essa é uma demonstração de que eu estava no caminho certo, porque, na verdade, a minha função ali e a minha função aqui é exatamente essa. Eu não tenho lado, eu não sou nem de esquerda, nem de direita e nem de centro. Na verdade, a minha função é jornalística, eu não tenho que dar a minha opinião sobre determinado tema, eu tenho que trazer o tema para que as pessoas possam formar a sua própria opinião. Então, você tem razão nisso que você fala, o ambiente da política hoje nas redes sociais, ele está realmente bastante acirrado, o clima está realmente muito tenso e eu acho isso um tanto quanto preocupante, porque as pessoas estão odiosas, as pessoas estão raivosas, as pessoas estão vendo no outro, que não se identifica com a mesma opinião ou com o mesmo pensamento, a gente tem visto aí um desgaste muito grande. Então, é realmente um momento para se ter calma, tranquilidade, paciência e tentar entender cada um a forma que pensa, mas é realmente bastante difícil, bastante complicado. Estou falando dos temas mais tranquilos, tem temas aí que a gente não tem nem que discutir, eu vejo o pessoal tentando discutir holocausto, o pessoal tentando discutir ditadura, tem temas que não se deve nem se colocar em questão para discutir, porque não há necessidade, não há mínima possibilidade. O Gotino, bom, a gente fala que o jornalista, o apresentador, o repórter não tem opinião e a gente tem os colunistas aí para isso, os articulistas para fazer isso. Então, não tem lado. Assim como os jornalistas de esporte, os jornalistas esportivos não podem ser palmeirenses, embora que hoje mudou muito, né, Gotino? Hoje em dia os âncoras de esporte, eles acabam falando. Você é palmeirense, não é? Isso. Você pode falar que você é palmeirense, porque você não cobre esporte, então está tudo certo. Exato, exato. Eu cobri esporte por muito tempo, então não colocava ali o meu time do coração. Quando eu me distanciei do esporte, aí eu achei que não tinha problema nenhum e não vejo problema nenhum o cara que trabalha com esporte falando sobre o time que ele torce. Um exemplo, um cara que eu gosto bastante é o Casagrande, né, é um cara que eu acho que ele, todo mundo sabe que ele é corintiano, mas a opinião dele não tem lado quando ele vai fazer uma crítica ao Corinthians ou um elogio ao Palmeiras. Eu acho interessante isso. Eu acho que você... Mas aí eu acho diferente o esporte da política, né, porque o ambiente da política hoje é um ambiente que realmente o jornalista que está trabalhando com isso, ancorando, eu acho que ele não tem que mostrar o lado dele. No esporte eu acho totalmente diferente, é um pensamento meu. É, e nesse tempo que você ficou nascendo e cobrindo política, teve alguma situação ruim de pessoas na internet te perseguindo ou te ameaçando? Não, não, apenas comentários, né? A pessoa, às vezes, uma pessoa até me escreveu outro dia, perguntei, mas em que momento eu falei para você pensar isso? Aí a pessoa falou assim, eu li o seu rosto, então fica complicado, né? Não foi pelo que eu falei, foi pelo que eu não falei. Então, tem pessoas que comentam em cima do que elas estão vendo, porque na hora eu mexi um pouco o olho, eu fiz assim, sabe? Então, acho que é um pouco disso também. As pessoas, elas querem que você fale o que ela quer, o que ela pensa, o que ela gosta. E se você não fala, você é contra. Mas você não falou nem de um lado nem do outro. Gente, eu estou conversando aqui com o Reinaldo Gotino, que volta agora para a Record TV, depois dessa temporada na CNN. Ele já estava, você já estava há uns 14 anos na Record antes de ir para a CNN, não é? Exatamente. 15 anos por aí, né? Isso, ia completar 15 anos. E durante esse tempo que você teve uma janelinha entre sair da Record TV e ir para a CNN, você conseguiu ficar mais com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos? Como é que foi o Reinaldo Gotino sem essa pressão do jornalismo que a gente vive diário, não é? Ah, dá até saudade, viu? Porque eu pude fazer uma viagem, a gente fez um passeio legal, a gente foi para Punta Cana, foi para os Estados Unidos, a gente ficou um tempo, né? Encontramos alguns amigos e foi um momento bem legal. A gente conseguiu descansar bastante, fazer uma viagem e depois veio a pandemia que acabou cortando tudo isso, né? Então, a gente conseguiu pegar ali o finalzinho. Eu estive em janeiro, até janeiro nos Estados Unidos. É, nossa. E o que a pandemia fez mudar a sua vida e a vida da sua família, assim? O que vocês fizeram de modificação? Porque você continuou saindo para trabalhar, né? Mas o que a pandemia mudou na vida de vocês? Então, para mim mudou muito pouco porque eu continuei trabalhando. Eu estava trabalhando 12 horas por dia, com dois programas, de manhã à tarde. Então, eu estava mergulhado aí no trabalho. Mas eu gosto de mergulhar no trabalho, de realmente estar envolvido no projeto, que é o que eu vou fazer a partir de agora no Balanço Geral, a partir de... Espera, na segunda-feira. Segunda-feira. Na segunda-feira? Estou anunciando para você aqui em primeira mão. Ótimo! Muito bom! E aí, mas para mim a família mudou bastante porque as crianças agora estão em casa, com escola, tudo. É muito triste tudo isso, né? Porque não é uma coisa local, pontual e nem que a gente sabe quando vai acabar. Então, todos nós estamos tentando entender, aprender e viver diante dessa situação. A nossa torcida é que isso acabe logo. Seus filhos são pequenos, né? Quantos anos eles têm? O menino e o menino, não é? O Rafael completou 13 no sábado e a Giovana tem 10. E eles perguntam para você? Papai, o que é isso de pandemia e tal? Você conversa com eles sobre isso? Ah, eles são super comunicativos, perguntam de tudo. E a gente vai conversando, vai explicando, até para que eles não fiquem com medo também do que está acontecendo, embora as pessoas tenham medo, é normal isso. Mas a gente acredita que isso vai passar, que isso é um momento apenas, um momento difícil. Acho que um ano para ser tirado do nosso calendário, né? Torcer para que o segundo semestre seja totalmente diferente. Gotinho, então, já que você anunciou para nós aqui do Estado em Primeira Mão, né? Segunda-feira, reestreia do Balanço Geral com o Reinaldo Gotinho, que o balanço continuou, né? Mas agora com o retorno, o bom filho a casa torna, né? O que vai ter de novidade? O que os telespectadores podem esperar? Ah, enfim, vocês fizeram algumas mudanças ou não? Você vai manter aquele formato adiante? Não, a gente está realmente conversando sobre isso agora, né? Sobre as novidades, as atrações. E o que eu quero trazer é muito jornalismo, muita notícia, muita informação. Trazer, voltar àquele jeito que a gente fazia antes de ter saído, né? É mais uma relação com o telespectador, não é apenas um noticiário para que as pessoas assistam, liga a TV, desliga a TV. Não, eu quero trazer o telespectador para perto, eu quero que eles pensem sobre a notícia, desenvolvam sobre a notícia, que cada um tenha o seu raciocínio sobre a notícia. Eu acho que isso é importante. A gente dar algo a mais para quem está nos assistindo, não apenas uma simples informação, mas que a pessoa consiga formar uma opinião sobre o que ela está assistindo. Bom, agradeço muito a participação aqui do Reinaldo Gotino nessa entrevista para a TV Estadão, para todas as plataformas digitais do Grupo Estado. Bom retorno para a Record TV, é um prazer falar com você de novo, tá bom? E até uma próxima, boa sorte aí. Obrigado, eu que agradeço. Um beijo grande para todos vocês. Valeu, Camila.